Bem amigos do canal, estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje nós estamos aqui na propriedade, já vamos começar os nossos trabalhos aqui. Aqui não para, né? A propriedade rural sempre tem uma coisa para fazer. E hoje eu vou mostrar para vocês aqui as toras, as madeiras que a gente trouxe aqui para beneficiar. A gente cortou ela na roça, na floresta de eucalipto, na reserva lá, que a gente plantou. E já está dando para cortar. E deu uma tora bem grande. E a gente vai fazer o beneficiamento dela, cortar os esteios na altura certa. Vamos mostrando para vocês aí, a nossa câmera vai mostrar o eucalipto. E essa madeira é pesada, isso é bruto. Pode ver aí o nosso amigo puxar ontem para a gente aí. E o madeireiro aí é pesado. O negócio, né? Trabalho para a gente trazer aí. Mas fica bem bom, né? A gente vai fazer um sistema de tratamento aí, né? Principalmente na parte que vai no chão, né? Se preparar bem aí, ele aguenta muitos anos aí na terra. Então a gente vai fazer um corte nessa base aqui. Depois a gente vai preparar mais ou menos uns 80 centímetros. Vai preparar ela aqui, fazer um tratamento aí. Depois, conforme a gente vai fazendo o trabalho, eu vou mostrar para vocês os tratamentos que a gente faz aí. E fica bem bom, porque esse eucalipto é um eucalipto vermelho. E ele aguenta bastante, né? No chão aí. Então é interessante, porque a gente tem que ter uma madeira que dura, né? Uma madeira de durabilidade aí. Eucalipto vermelho, ele é uma madeira bem boa, né? A gente já tem fincado palanque aqui na propriedade. E aguenta muitos anos aí com o tratamento que a gente faz aí. Vamos mostrar mais um pouco das madeiras ali, né? Tem bastante madeira que a gente usa também aqui. Está aqui perto da palhada, né? Aqui a parte de cobertura já, que a gente fez aqui. Tem uns palanques que a gente aproveitou para poder ficar aí, fazer algum trabalho aí, né? Algum estaleiro aí. Essa viga aqui está mais de 10 metros. Vai dar aí uns 12 metros mais ou menos. A gente fala linha aérea, né? Que vai aí na parte alta, na parte da cobertura aí. Então a gente vai mostrar para vocês aqui, a parte também que a gente trouxe, a parte dos caibos, né? Então é isso aí. E aqui está o nosso, nossa parte do caibamento, né? O caibro é uma madeira bem boa também, né?